Nós estamos no site Água Salgada, município de São José da Tapera. E eu vou mostrar para você hoje uma coisa inédita. Um galo boi. Não, eu não estou entendendo. Mas como assim, mano? Galo boi? É. Um galo que puxa um carro de boi. Pronto. Eu vou chamar o carreiro agora. E cadê o carreiro? Cadê o carreiro? Carreiro? Cadê? Olha o carreiro lá. Carreiro, vem cá, vem cá. Mas rapaz, eu estou sabendo que você tem um boi galo. É verdade? É. Como é o nome do seu galo, boi? Serralheiro. Serralheiro? É. E ele puxa o carro de boi? Puxa. Eu não estou entendendo. Um galo boi? Mas como? Ele puxa o carro de boi. Ele puxa o carro de boi? Puxa. E como foi que surgiu esse galo boi? Como foi que surgiu na sua ideia? É porque eu quis botar o carro nele. E ele atende o senhor? Atende. Eu não estou entendendo, pessoal. Teria como você encangar o boi agora? Aham. O galo boi? Aham. Vamos lá? Aham. Vamos mostrar para o povo o galo boi. Vamos lá. É. Cadê o galo? Cadê o galo? Está aí. Pronto. Vou mostrar aqui. Eu posso ir com você? Pronto. Eu vou aqui. Seu nome é? Não entendi. Não entendi. Pronto. Vamos mostrar aqui o galo boi. Ele correu, não? Só estou vendo as galinhas? Não. Eu gostei que estou aqui. Hein? Serralheiro. Como é o nome dele? Serralheiro. Serralheiro? Estou aqui não. Ele correu. E agora? Foi. Correu. Eu acho que ele desceu para cá. Chame ele, chame ele. Serralheiro, estou achando o milho. E é? Pois bota o milho. Cadê ele? Pronto. Vamos esperar aqui. Rapaz, ele é muito grande o serralheiro? É. Ele vai correr, não? Não, eu deito. Quando eu saio, ele fica. Cadê o carrinho que ele puxa? Está aí. Está bem, rapaz. Olha. O serralheiro é isso aí, é? Está bem, rapaz. É Sabeu Brabo. Hein? Sabeu Brabo. O que mais o nome do outro? Marinhero. O outro é Marinhero, é isso aí? É Sabeu. Aí você vai encangar ele agora, é? É. Ele vai correr, homem. Hein? Cadê o carro? Cadê o carro? Eu chamo ele sem a vara só. Hein? Eu chamo ele sem a vara. Tu chama ele sem a vara? É. Poxa. Poxa aqui, vai. Vai, rapaz. Vem mais para cá. Vem mais para cá, para dar mais espaço aqui. Eu não estou entendendo. Bota ele aqui. Eu não estou entendendo. Esse é o carrinho, é? É. Ele vai correr, homem. Ah, não. Hein? Ah, não, hein. E o nome dele? Segura aqui, vai. Você pode segurar ele aqui? É. Sim. Para. Não precisa, não. Não precisa, não? Bora. Bora. Serralheiro. Serralheiro. Bora. Serralheiro. Serralheiro. Mas, rapaz, eu não estou entendendo. Eu não estou entendendo. Bora. Hein? É porque a cangama me engancha. Enganchou, foi? Foi aqui. Ah. E agora? Porque ele está de cabeça, o carro de boi. Ah, é? É. É por isso que está pesando, é? Não, pesa um pouquinho só. Ô, gente. E ele vai conseguir puxar o carro? Não sei. Ele é manso, é, rapaz? Porra. Porra. Porra, serralheiro. Serralheiro. Porra. Porra. Ele não corre, não. Porra. Porra, não. Serralheiro. Ó, tá vendo? Hein? Ele não corre, não. Só corre quando eu voltar aqui. Ô, tá vendo que ele para, ó? Mas ele para na hora, né? Para. Manda ele parar aí. Para, serralheiro. Não, quando eu piquei para ele, eu vou andar. Você vende serralheiro? Não. Hein? Vendo não. Ô, me vende, homem. Não vendo, não. Você não queria comprar o serralheiro, homem? Não, porque quando ele vê o cara, ele fica meio enjoado. Ele pensa que é um homem. Quando ele vê pessoas próximas dele, ele fica enjoado, é? É, homem. Ele só gosta de andar só. E ele fasta? Fasta. 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 Talvez ele que ele fasta. É mesmo, né, rapaz? Isso aqui é o pai, Gilson, né, Gilson? É. Rapaz, você tem um filho carreiro de galo, né? Segura ele, segura ele. É, sou o pai desse rapaz aí que só fala de boi, de gado, né? Cabe inteligente, viu? É, tá com essa história aí, hein? Fasta é aprovar, né? Apoiar e... Sim. É verdade. E um dia ele tá com uns carneirinhos, né? É, mas foi lá lutar, aconteceu com uns carneirinhos pra ele, pra ele... Como surgiu a ideia, hein? Como foi que surgiu a ideia, Gilson, dele fazer de um galo um boi pra arrastar o carrinho? Foi assim, mano, ele... Desde criança que ele só fala de boi, de galo, de cavalo, né? É. E foi na cabeça, vendo na televisão, eu acho que achando bonito, aí viu sua festa ali com o Zé Desusa, entrevistando os carreiros, os donos de boi, os gado, né? Aí eu sei que desse meio que nós temos essa ideia, ele pega esse galo aqui e tá com ele... No terreiro. É, desse carrinho de brincadeira. Todo dia. Todo dia. A gente quer o serraleiro e é assim, anda todo canto. Ele atende, né? O galo atende. Atende. É, porque ele é criativo esse rapaz aí, viu? Ele é criativo, viu? Ele inventou do nada um boi de carro do galo, né? É, fez de um galo um boi. Gleice, ele vai correr, Gleice. Bora! Gleice, ele vai correr, não? Bora! Tá vendo que ele... Quando eu passo nele, ele vai correr aí. Fala o nome dele, fala o nome dele, vai. Bora, serraleiro! Vem do galo. Hein? Peça pra ele parar. Para. Então tá certo, pessoal. Vamos finalizar aqui, né? Pega o galo, pega o galo, pega o galo aí. Pronto. Vamos pra ali pra frente. Vamos pra ali pra frente. Vamos pra ali pra gente encerrar. Cadê a roda, não? A rodinha caiu, a roda do carro. Bora pra ali. Roberto, cadê a roda caiu? Pronto. Ô, Gleice, mas rapaz... Você é um homem inteligente, viu? Desejo muito boa sorte pra você e continue com essa inteligência, viu? Que Deus continue te dando sabedoria pra você continuar inventando as suas invenções, tá? Eu gosto porque eu quero. Minha mãe me ajuda. Eu carrego água pro capão. Tu carregar água pro capão? Carrego. Pra serralheiro? É, pro serralheiro e pras galinhas. E ele não belisca você, não? Não, ele fica assim, ó. Hein? Ele só afasta quando a pessoa fala assim, ó. Ele fala assim, ele tenta... Ele afasta? Afasta. Olha, afasta! Olha, afasta pra cá. Ele afasta? Ô, ô, serralheiro. Peça pra ele afastar. Eu boto ele pra afastar assim, ó. Ele vai correr, ele vai correr. Não vai correr nada, ó. Segura aqui. Segura aqui. Pronto, vem mais pra cá, pô. Então, eu desejo boa sorte pra você e o seu galo. Fundileiro, como é o nome? Serralheiro. Serralheiro. Certo? E continue com as suas invenções, tá? Tá. Manda um abraço pra todos que estão te vendo aí no mundo. Tá. Um abraço pra todo mundo que tá me vendo. Seu amigo das escolas. Seu amigo das escolas. É. E o serralheiro? Bota o serralheiro, pessoal. O que é o serralheiro? O senhor Vitor Mando Martins. É. E é mansinho, é, rapaz? Mansinho, ó. Deixa até... Vou vir aqui, ó. E isso aqui é o que, isso aqui? É a orelha dele, assim, ó. É a orelha da grana, medonha, né? É, agora eu puxo assim e ele fica, ó. E fica assim também? Se você puxar, ele fica? Puxa. Eu puxo, vai... E você pedindo pra ele deitar um pouquinho? E ele deita no chão? Não, eu... Eu mesmo deito. Aí quando eu saio, ó. Deita, serralheiro. Ó, quando eu saio, ele fica aí, ó. Ele fica... Aí ele vai correr, ele vai correr. Corre não, não. Corre não. Põe espessa de novo pra ele deitar um pouquinho. Pronto. E ele vai correr agora. Também não. Ele sai não? Sai não, ó. Só sai quando a pessoa faz. Não sai nem quando a pessoa faz. Ele vai deitar lá dentro. Tá bem, rapaz. E você tem carneiro, carrinho de carneiro? Não. Não? Você pretende comprar uns carneirinhos pra você participar da festa de carne de boi? Aham. Pretende? Aham. E já tem a canga? Já. Tem? Não? Você tem a canga? Tenho. Eu só acredito vendo. Você vai buscar a canga pra me ver? Uhum. Só o serralheiro vai embora. Vai, vai, volta. Pronto. Vai buscar a canga. Eu vou esperar você aqui. Serralheiro foi embora e vai buscar a canga. Ele tem uma canga, pessoal, aí. E nós vamos mostrar pra você a inteligência desse garoto, né? Vamos lá. Vamos. Seguindo aqui pra casa do garoto, do Gleice, pessoal. Ele falou que tem uma canga e pretende carrear, né? Pretende ser um carreiro aí de carneiro. Bom, um boi ele já tem, né? Um boi ele já tem, pessoal, que é o galo boi. Segundo o Gilson, né? Que é o pai, ele aqui todos os dias faz o ensaio, né? Aqui no terreiro. Cadê a canga? Cadê a canga? Rapaz, que canga bonita é essa, homé? O prazer é onde engancha aqui pra coisar o carro de boi. Isso aqui é o quê? É a chave? É. A chave que eu coloco aqui, ó. Aonde? Coloco aqui, ó. Assim, ó, enfiado. Tá bem, rapaz. E os carneiros? Os carneiros também na carne mal assombrada, também. Na carne mal assombrada, é? É. Você vai comprar os carneiros ainda, ou não? Não, já tem, já. Você já tem. Tem na carne mal assombrada, é? É. E o carro do boi também fica lá. O carro de boi fica lá também? É. De carneiro? É. Mas vamos fazer um negócio, rapaz. Que canga bonita, medonha. Me venda essa canga? Não, não vendo nenhum. Nenhum capão, nenhuma coisa, nenhuma canga. Você vende o capão, o serralheiro? Não. Eu queria botar um dinheirinho naquele capão. Não, mas eu já tenho dinheiro, já. Já tem, né? Já tenho umas notas de peixe, umas notas de onça. Uma onça? É uma notas de onça, canceio. Ai, rapaz, eu achei bonito aquele capão. O serralheiro, né? Aham. Diga quanto você quer no serralheiro agora. Não, não vende não. Hã? Eu não vende não. Não vende não? Não. E a canga? Também não. Rapaz, essa canga é muito bonita, né? Você dá por conta a canga? Não, não vende não, eu. Vende não? Não. É para você amansar os carneiros? É. Você carrega água com os carneiros? Não, com os carneiros. Então está mudando esse carro de boi. Está amansando ainda, né? É. Você participou da festa Zé Desusa? Aham, eu só fui lá lá. Você, para o ano, próximo ano, você vai para a festa com os carneiros e essa canguinha, né? É. Você vende? Não. Nenhum. Nem o galo? Não. Não. Nem o galo, nem a canga? Não. Também não. Nenhum dos dois. Tá bom. Deixa eu tomar sua canguinha. Está nos bois. Você é um homem inteligente. Rapaz, é uma canga. Foi você que fez essa canga? Não. Foi o menino de jato que me deu. Ah, está certo, rapaz. Então, continue com o seu trabalho, viu? Aham. Que Deus continue te concedendo sabedoria. É. Você é um homem inteligente, viu? Aham. Deixa eu buscar aqui um presente para você. Espera aí. Tome. Toma aí. Tira aí para nós ver o que é. Porque eu sou curioso. Pronto. Olha aí o que é isso aí. Deixa eu pegar as folhas aqui. Pronto. Vixe, está aí por cima da outra. Para nós ver como é que fica. Vixe, é CSA. Você é do CSA? Não. Eu sou do Palmeirense. Ah, Palmeirense, é? É. É, Palmeirense, olha. Ah. Ah, vai CSA. Rapaz, ficou. Ficou folgadinha, mas o que acha? É, deixa assim, olha. Não cuida a calça, assim. Como é que eu fiz isso para ele? Obrigado. Por nada. CSA, né, rapaz? Olha. É. União e força. Aí vai torcer para o CSA agora, é? Aham. E Palmeira, né? É. Ah, rapaz, ficou grande e agora? Como é que a gente faz? É? Deu assim mesmo? Aham. Então, tá bom. Põe um abraço, viu? Aham. Boa sorte para você e o seu galo. Como é o nome dele? Serralheiro. Serralheiro, viu? Aham. Boa sorte. Tudo de boa na sua vida. Tá. Tá bom? Aham. Valeu, pessoal. Então, por aqui a gente encerra, pessoal. O nosso trabalho ao vivo, uma coisa inédita aqui no sertão de Alagoas. Eu sempre falo, o nordestino é inteligente. Você vê, o garotinho de quantos anos? Sim. Cinco anos teve essa ideia de amansar um galo para puxar um carro de boi. Então, é isso. Um abraço, viu? Aham. Um abraço aqui. Aê, garoto. Valeu, pessoal. Grande abraço a todos. Continue seguindo o nosso canal, Tapera FM. Inscreva-se no canal do YouTube Tapera FM e siga nossos vídeos. Um grande abraço e até lá. Vem do galo. Vem do galo. Peça para ele parar. Valeu. 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 Obrigado.